O Wagner enfrentou a Covid-19 no final de janeiro deste ano. Ele ficou internado por seis dias e teve que fazer o uso de oxigênio. Durante esse tempo, perdeu cinco quilos e, quando saiu do hospital, se viu na obrigação de melhorar a própria alimentação. Hoje, a minha dieta é basicamente... Eu tento, pelo menos, comer uma quantidade maior de proteína, ter aquele prato mais colorido. Eu incluí muito açafrão na minha comida também. No meu dia a dia, o açafrão é uma coisa que, por conta das propriedades anti-inflamatórias do próprio alimento, do próprio condimento, eu acabei incluindo ele bastante na minha dieta. E é aquela coisa que os pais sempre falam para a gente, o prato colorido. Fazer atividade física também está sendo necessário. Tudo aos poucos, de forma moderada, para não sobrecarregar o corpo, que ainda se recupera das sequelas, mesmo que leves. Tudo que o Wagner passou e ainda tem enfrentado, está servindo para que ele tenha muito mais consciência das próprias escolhas. Talvez eu fazia mais no automático, mas hoje eu não faço isso no automático. Eu penso antes de comer. Eu paro para pensar o que eu vou comer. Estudos têm mostrado que a Covid-19 tem duas fases. A primeira, com sintomas mais leves. E a segunda, a fase inflamatória, em que o paciente apresenta sintomas mais graves e, em alguns casos, precisa ser internado. Para cada uma dessas fases, existem alimentos que podem ajudar o corpo a se recuperar. Então, o que a gente precisa fazer nessa primeira fase? Aumentar o consumo de alimentos que são anti-inflamatórios. Então, o cravo, a canela, o limão, a laranja, que são mais alimentos que melhoram essa imunidade, além de cúrcuma, que é um produtinho do açafrão, que vai te auxiliar bastante em questões de inflamação e melhora da imunidade. A canela, que você vai reduzir o índice glicêmico do alimento, colocando ali numa fruta, por exemplo, no seu lanche. Já na segunda fase, a pessoa já está com o processo inflamatório aumentado, além do que a gente já vinha fazendo na primeira fase, melhorar a questão das suplementações, principalmente de proteínas. A médica nutróloga também explica que, para aqueles que chegaram a tomar antibiótico, o mais importante é cuidar do intestino. É neste órgão que temos as chamadas bactérias boas. São elas que auxiliam na imunidade do corpo. Por isso, o indicado é que se faça o uso dos chamados probióticos, facilmente encontrados no iogurte natural, leite fermentado, produtos à base de soja ou os que podem ser manipulados em farmácias, com uma fórmula indicada pelo médico. Se a gente dá uma bactéria boa para o nosso intestino e não dá comida para essa bactéria, ela não se desenvolve. Então, o que a gente precisa utilizar? Dos prebióticos. O prebiótico melhor hoje, gente, sem dúvida, é a farinha de banana verde. Então, utiliza a farinha de banana verde ali no seu café da manhã, no seu almoço, no jantar. Ou então, você pode utilizar também o farelo de aveia, que é fácil de encontrar em qualquer supermercado, você consegue essa porção. Os vilões da saúde no período de recuperação da Covid são o açúcar, álcool e tabagismo. Já a hidratação é uma ótima aliada. Para melhorar ainda mais a resposta do corpo e acelerar a cura, a médica deu dicas de como preparar um shot inflamatório e bom para a imunidade. Pimenta, açafrão, o gengibre, o limão e o próx. Um pouquinho de água, você dilui isso em um pouquinho de água e toma pela manhã, após tomar bastante água, quando acordar. E aí E aí